Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e hoje vamos aprender inglês com o filme Ice Age, no Brasil conhecido como a Era do Gelo, vamos lá! Nesta cena, o tigre Diego acabou de ser salvo pelo mamute Manny, para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português, vamos lá! Agora vamos assistir a esta mesma cena, com legendas em inglês, vamos lá! Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, vamos lá! Ele começa perguntando, why did you do that? Quando ele faz essa pergunta com did, indica passado, ou seja, temos aqui o verbo fazer, do, que vai ser conjugado para o passado, porque tem o auxiliar did aqui, ou seja, why did you do? Isso significa, porque você fez, that, isso, portanto, porque você fez isso? E aí ele diz o seguinte, you could have died, você poderia ter morrido? Simplesmente essa frase, você poderia ter morrido, trying, tentando, to save me, me salvar, ou seja, why did you do that? Por que você fez isso? You could have died, trying to save me, você poderia ter morrido, tentando me salvar, vamos analisar a pronúncia desse trecho, olha só! Why did you do that? You could have died, you could have died, you could have died, trying to save me, trying to save me, percebe que não é trying, Eu fiz questão de colocar um TCH pra você falar mais pra dentro. O Manny diz, Significa, é isso que você faz. A gente adaptou para, é isso que se faz. Pra ficar melhor dentro do português. In a herd. Em um bando. E aí ele diz o seguinte. You look out for, significa, você cuida, você zela. Each other, um do outro. A gente adaptou aqui para, um cuida do outro. You look out for each other, um cuida do outro. Analisando a pronúncia desse trecho. That's what you do in a herd. 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 You look out for each other. You look out for each other. That's what you do in a herd. That's what you do in a herd. That's what you do in a herd. You look out for each other. That's what you do in a herd. You look out for each other. Well, thanks. Well, bem, thanks. Obrigado. Pronunciamos well, thanks, well, thanks. Well, thanks, well, thanks, well, thanks. I don't know about you guys, but we are the weirdest herd I have ever seen. Quando ele fala I don't know about you guys, ao pé da letra seria eu não sei sobre vocês, rapazes, caras. É como se fosse assim, eu não sei quanto a vocês. A gente adaptou aqui simplesmente para eu não sei vocês. I don't know about you. Quando você quiser dizer no inglês, ah, eu não sei vocês, você vai falar como? I don't know about you. Eu não sei quanto a vocês, né? I don't know about you. Guys, nós adaptamos aqui para rapazes, but, mas, ou seja, I don't know about you guys. Eu não sei quanto a vocês, rapazes, mas, e aí vem a frase dele. We are, nós somos, e aí temos uma sequência de palavras aqui, ó. The weirdest herd, vamos entender, herd, a gente viu que é o bando, o grupo. E aí essa palavra aqui, weirdest, é uma derivação de weird, que significa esquisito, estranho. Porém, com esse sufixo est, indica que isso aqui está elevado ao superlativo. Então, não é só o bando esquisito, estranho. Não, é o bando mais esquisito, mais estranho. Então, o bando mais esquisito. The weirdest herd. E aí no final, I've, é uma adaptação de I have, é uma adaptação não, é uma contração, certo? I have, você pode contrair dentro do present perfect para I've. I've ever seen. Isso aqui simplesmente significa que eu já vi, certo? Então, I don't know about you guys, but... I don't know about you guys, but... Eu não sei vocês, rapazes, mas... We are the weirdest herd, nós somos o bando mais esquisito, I've ever seen, que eu já vi. I don't know about you guys, but... We are the weirdest herd I've ever seen. Quanto à pronúncia, na fala dele é muito interessante, porque... Quando ele fala about, o T não sai. E quando ele fala but, também o T não sai. Ou seja, I don't know about you guys, but... Presta atenção. I don't know about you guys, but... 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 We are the weirdest herd I've ever seen. 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 Agora vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. E se esse vídeo te ajudou, você já sabe, né? Me segue lá no Instagram, teacher.murilo. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui no canal tem aula nova todos os dias às 8 horas da noite. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E pra você que não conhece, a Jornada do Zero Afluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as quatro habilidades dentro do inglês. O ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe pra depois, não deixe pra amanhã e também não deixe pro ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à doença. Vamos embora? Vamos lá.